Olha a inveja, olha a inveja vaga Olha essa, mano Vem aqui, olha o cara de putaria Cara de violão Não atrapalha, dá o César Gente, eu tô fazendo sexo Tá muito carinho Porra, vai no metrô Vai no metrô, que no metrô é lugar disso, porra Chama, chama todo mundo pra dentro Não chama o Silvio Dennis não, senão ele vai escraxar Vai falar pra ele meter a mão, deixa pra lá Nossa, olha gente, olha eu aqui nessa seca da porra Nossa, repartilha aí, só um tiquinho Que amor, hein? Ih, a pata quer briga Rapaz Vocês não querem ir na ridícula ali, não A gente cobra baratinho Olha, amor de diante, olha a vida A vida não vai sair A vida não vai sair Ela viu, ela viu Ela viu Ela viu Ela viu